Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito interessante, entendeu? É um vídeo, na verdade, um tanto quanto curioso Eu estou curioso pra esse vídeo, eu tô muito curioso pra saber quem vai me responder Porque inclusive vocês já viram aí no título Hoje eu vou mandar mensagem para 10 famosos no Instagram Exatamente, galera, hoje eu vou mandar mensagem pra eles no direct Vou pegar o Instagram, vou entrar no perfil deles Vou mandar um direct e aí a gente vai esperar passar o dia inteiro No final do dia eu volto aqui pra vocês pra gente ver qual deles me respondeu Na verdade é pra ver se algum deles vai me responder, né? Porque eu tenho certeza que a caixa de mensagem deles deve ser extremamente cheia Deve ser gente mandando mensagem pra eles todos os dias Então acaba que nem é de maldade que a pessoa não responde Às vezes ela não vê, vou torcer pra algum deles ver a minha mensagem Enfim, antes de começar esse vídeo, deixa bastante like pra mim Vamos clicar no like aí embaixo, não custa nada pra vocês, tá? Então deixa o like se vocês me ajudam muito E eu vou saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal Se você não for inscrito, se inscreve no canal Não perde tempo porque aqui a gente tem vídeo todos os dias pra você Então assim, é vídeo todo dia Vocês vão gostar bastante, eu espero, eu faço com todo carinho Então por favor, só deixa o like, é só isso que eu peço Inclusive se você quiser ver algum outro vídeo aqui Comenta aqui embaixo também Comenta a sua ideia porque eu leio todos os comentários Sério galera, eu leio todos os comentários Inclusive eu dou like em vários Desce aí nos comentários que você vai ver que eu já dei like a alguns Comenta alguma coisa aí E me segue também no Instagram galera Me segue no Instagram que é isso que tá aparecendo pra vocês Porque tem muito vídeo que só sai lá no meu Instagram Então vocês estão vendo esses vídeos aqui que saem no YouTube Mas tem outros vídeos que estão saindo lá no meu Instagram E só vão sair lá Então entra aí no meu Instagram, é isso que tá aparecendo aí embaixo É só entrar no Instagram e escrever Arroba Brenner Mariano Que você me encontra fácil, fácil Me segue e curta todos os vídeos que eu faço aqui pra vocês, fechou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo Vou pegar aqui o meu celular Que é por onde eu vou mandar essas mensagens Eu acho que a primeira pessoa que eu vou começar a mandar mensagem É o Felipe Neto A primeira pessoa que eu vou mandar mensagem aqui vai ser o Felipe Neto O Felipe Neto tem 12 milhões de seguidores né gente Então assim, difícil ele conseguir acompanhar todas as mensagens que chegam pra ele Mas vamos lá e vamos escrever assim ó Fala mano, estou gostando dos seus vídeos Parabéns pelo canal Mandei mensagem pra ele Tranquilo, acho difícil ele ver né Porque assim, deve ser muita mensagem que chega pra ele todos os dias Mas não custa tentar Vamos passar pra próxima pessoa Próximo Justin Bieber Eu confesso que assim, eu sempre fui fã Sabe galera, eu sempre fui fã do Justin Bieber Sou até hoje né Porém agora ele tá postando menos músicas do que ele postava antes Mas continuo fã Vamos mandar uma mensagem pra ele aqui Ó eu até mencionei ele no story um dia Mas tudo bem, isso aqui eu não faço ideia do que foi Vamos então mandar uma mensagem pra ele assim ó Hi man Eu não sei falar inglês tá galera Eu não sou tão bom assim em inglês Então não me julguem pelo meu inglês Eu vou escrever o que eu sei aqui I love your song Enviei Esse eu acho mais difícil ainda de ver né Porque ele é mundial 137 milhões de seguidores no Instagram É muita gente Mas como eu sempre digo Não custa tentar Então mandei mensagem também para o Justin Bieber Agora vamos enviar uma mensagem para o Whindersson Nunes Whindersson Nunes que recentemente anunciou ele que terminou com a Luisa Sonza Vamos mandar uma mensagem pra ele aqui também Então vamos mandar uma mensagem pro Whindersson Vamos mandar assim ó Fala mano Estou ansioso para ir em um show seu Quando vai ter outro? Mandei galera Mandei pra saber que dia que vai ter outro show dele Entendeu? Vamos ver se ele vai responder né É aquele mesmo dilema Ele tem 41 milhões de seguidores Não é pouca coisa Mandei mensagem Tá aí Agora vamos para o próximo famoso Luan Santana Luan Santana galera Pra quem não sabe Eu também sempre fui muito fã Sabe? Eu gosto muito da história dele Das músicas dele Ele sempre gostei Então vamos mandar uma mensagem pro Luan Santana aqui agora Fala Luan Gosto muito das suas músicas Que dia você vem pra BH? Mandei por aí Quero saber que dia que ele vem pra BH Vamos ver se ele vai me responder né Era mais fácil eu olhar a agenda dele Que por enquanto não deve ter show nenhum né Porque não tá tendo show de ninguém por enquanto Mas quando voltar Eu quero saber quanto que ele vem pra BH Então enfim Próxima pessoa Vamos olhar aqui o Neymar O Neymar tem 139 milhões de seguidores Então assim É tipo o Justin Bieber Entendeu? Difícil de ver minha mensagem Mas não custa tentar Vamos lá Imagina se um desses me responde hoje ainda Por isso galera Que fica até o final do vídeo Porque no final do vídeo Eu volto pra gente ver se algum deles me responde Mas vamos lá Vamos mandar mensagem pro Neymar Fala menino Ney Joga demais Qualquer dia vamos marcar de jogar uma bolinha Imagina gente Eu bater numa bolinha com o Neymar Imagina se eu faço gol ainda Meu Deus do céu Eu acho que eu ia parar de gravar vídeo pro YouTube E eu ia começar a jogar bola Mas não Eu acho que eu tô sonhando demais Eu não jogo muito bola bem não Galera Vamos agora galera Vamos mandar uma mensagem pra outro jogador de futebol Chamado Cristiano Ronaldo Exatamente Cristiano Ronaldo CR7 Joga demais Qualquer dia podemos marcar de bater Uma bolinha Bater uma bolinha Jogar um futebolzinho Então eu vou falar pra ele assim ó O Neymar vai também Neymar nem falou nada ainda Mas eu falei que o Neymar vai também Vai que o Cristiano Ronaldo vê né Beleza galera Vamos então agora pro próximo famoso Beleza galera Vamos entrar aqui então agora Na mensagem do Denis DJ E vamos mandar pra ele assim ó Fala mano Gosto muito do seu som Que dia você vai estar aqui em BH Mandei pro Denis DJ também Vamos ver aqui o que ele vai falar Se ele vai me responder Eu gosto mesmo galera O Denis DJ é bom As músicas dele são legais demais Mandei pra ele Vamos mandar mensagem agora galera Pro embaixador Vamos mandar mensagem pro embaixador Que vocês conhecem como Gustavo Lima Vamos mandar mensagem pro Gustavo Lima Ele tá aqui o Gustavo Lima Vamos mandar pra ele assim ó Embaixador Preciso de outra live sua Porque como você sabe Muitos cantores estão fazendo live E toda vez que tem live Eu assisto Porque eu gosto de live Inclusive eu participei Da live do Reinaldo E foi muito legal A live foi incrível Se você assistiu Comenta aí embaixo Comentei que eu quero saber Quem que assistiu a live E vocês votaram Pra eu ganhar Os desafios de desenho Muito obrigado galera Muito obrigado Voltando ao Gustavo Lima Preciso de outra live sua Gosto muito Das suas músicas Pronto Mandei mensagem pra ele aqui Vamos mandar agora Pra Marília Mendonça Já comandei pro Gustavo Lima Vamos mandar pra Marília Mendonça Que é a rainha Manda mensagem pra ela aqui Oi Marília Eu nem sei se é com acento Mas eu mandei com acento Oi Marília Preciso de outra live sua Estou com saudade de ouvir suas músicas Ao vivo Porque se fosse pra ouvir música dela Eu poderia colocar no YouTube Ou então colocar em qualquer outro lugar Pra ouvir a música dela Mas eu quero ouvir ao vivo Entendeu? Porque ela canta demais Ela canta demais Fala sério gente Quem não gosta? Ela canta demais Não tem jeito Não tem jeito Ela realmente é a rainha do sertanejo Vamos lá Vamos mandar pra próxima pessoa Agora galera Eu tô querendo mandar uma mensagem Pra um cara Que assim Eu virei fã Entendeu? Eu virei super fã Eu tô com saudade do papel que ele fazia Que é simplesmente O Homem de Ferro Exatamente Vocês conhecem o Homem de Ferro? Vocês sabem o que eu tô falando O personagem do Homem de Ferro É interpretado pelo ator Robert Downey Jr Não sei se é assim que fala Entendeu? Não falo muito bem em inglês Mas Esse cara é top Fiquei com saudade do Homem de Ferro Porque ele morreu Enfim Eu dei spoiler Mas eu acho que todo mundo já assistiu né Vamos mandar uma mensagem pra ele aqui Robert Downey Jr Ele tem 46 milhões de seguidores Então assim É muita gente Muita gente deve mandar uma mensagem pra ele também Mas vamos mandar uma mensagem aqui Agora de coração Agora eu quero falar com ele de coração Robert Estou com saudades do Homem de Ferro Vamos mandar em inglês? Acho que é assim ó I miss the Iron Man I miss the Iron Man Estou com saudades do Homem de Ferro Galera eu tô com muita saudade Sério Quando eu vi ele no filme Ele no final ali Aconteceu aquilo com ele Eu juro Eu fiquei triste Desceu uma lágrima aqui em mim No meio do cinema Então por favor Volta logo Mandei mensagem pra ele E agora galera Assim a gente completou os 10 famosos Que eu mandei mensagem no direct Então agora eu volto com vocês No final do dia Pra gente ver se algum deles Me respondeu Tá Então fica aí que Eu também tô muito curioso Galera É o seguinte Eu esperei até de noite Só que ninguém tinha me respondido ainda Também eu mandei mensagem Pra uns famosos Bem famosos Eles devem receber mensagem Toda hora Recebi muita mensagem Eu mandei mensagem pra eles E eles não tinham me respondido Então eu esperei Até o dia de hoje Virar o dia ainda Pra ver se eles ainda tinham chance De alguém me responder Mas eu fui iludido Ninguém me respondeu Eu fui totalmente ignorado Galera Exatamente Mas não tem problema Pelo menos eu tentei Eu queria que alguém tivesse Pelo menos visto As minhas mensagens Mas ninguém nem viu Eu acho que eu mandei no horário Em que eles não estavam Mexendo no Instagram Esse foi o meu erro Se eu tivesse pelo menos Mandado mensagem Num horário que eles tivessem Vendo o Instagram Eu teria a chance De eles me notarem Mas tudo bem Não tem problema Foi uma bela tentativa Eu posso agora tentar Fazer uma parte 2 Vocês deixarem bastante like Mandando mensagem Só pra famosos do YouTube Aí eu acho que tem Uma chance maior De algum deles me responder Me manda aí nos comentários Os nomes de alguns famosos Vocês acham que Pode ser legal Mandar mensagem E deixa bastante like Se você quiser Que eu traga essa parte 2 Mandando mensagem Só pra famosos do YouTube Beleza? Pode ser de jogo Pode ser de qualquer coisa Pode ser de youtuber gamer O que for Fechou? Eu mando mensagem pra qualquer um E se você não for inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever Porque temos vídeo Todos os dias aqui pra vocês Fechou? É isso galera Então um beijo E tchau 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 Tchau